Olá pessoal, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia, já pedindo a vocês para visitar lá o canal Nutrição, Alimentos e Cia, e nós vamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma planta que muita gente não dá a mínima para ela, tá? Ela pega ela, capina, carpe, né? Corta ela do jardim, joga fora, não dá a mínima ideia para ela, porque ela é considerada uma erva daninha, é isso mesmo. Eu vou falar com vocês sobre a erva botão. A erva botão, ela tem muitas aplicações terapêuticas na fitoterapia, tá? Muitas aplicações, mas eu quero falar para vocês sobre apenas duas aplicações dela em problemas relacionados a você e a sua saúde. A primeira é sobre o lipidograma. O que é o lipidograma? É o seu conteúdo, é lá aquele exame que você faz para mostrar o seu colesterol total, para mostrar os seus triglicerídeos, né? O colesterol fracionado que você tem o HDL, o LDL, o VLDL, tá? A erva botão, ela se mostrou muito, mas muito eficaz em controlar a questão aí do colesterol e também dos triglicerídeos, tá? E uma coisa interessante da erva botão, que o nome científico é eclipta elba, eclipta alba e eclipta prostrata. Esse é o nome científico da erva botão, tá? E ela se mostrou muito eficaz em controlar, em melhorar o HDL, tá? O HDL mais alto, melhor, e o LDL, segundo os especialistas, quanto menor, melhor. Embora eu não acredite tanto nessa tese, porque isso não tem muita correlação com doenças cardiovasculares. Mas a erva botão, ela se mostrou muito interessante em aumentar o HDL, que o pessoal chama de colesterol bom, tá? E ao mesmo tempo ela trabalha modulando o LDL, que o pessoal chama de colesterol ruim, tá? E ela também faz baixar os triglicerídeos. Um outro estudo importantíssimo, interessante, que eu tava vendo a respeito da erva botão, e que realmente eu não sabia, é que ela funciona como uma espécie de filtro solar. É isso aí, filtro solar. Os cientistas, eles fizeram um extrato da erva botão, um extrato em água, tá? O extrato aquoso de erva botão, e ele mostrou muito, um poder bem grande na questão de proteção da pele contra os raios UVA e UVB do sol, que se você deixar aí, se você na verdade ficar torrando no sol, você poderá ter alguns problemas com ele. E o estudo demonstra que ele trabalha tipo o filtro solar mesmo, filtrando os raios solares nocivos, e que produzem um estresse oxidativo grande na sua pele, tá? Aquela oxidação que a gente conhece. Interessante, né? Um filtro solar, que na verdade pode ser extraído com água de uma planta daninha que você tem no seu quintal, e talvez você nem saiba disso. Agora, o extrato alcoólico da erva botão, ele já tem alguns componentes diferenciados do extrato aquoso. Você sabe que o extrato alcoólico, ele consegue retirar muito mais princípios ativos da planta do que o extrato aquoso. Mas na questão de proteção contra os raios UVA e UVB, aí sim é o extrato aquoso, né? Feito com água, que o estudo sugere que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo. Com certeza, aí perto de você tem uma planta medicinal que talvez você tenha por mato, né? Por planta daninha, por erva daninha, e nem sabe que essa planta é interessante pra sua saúde. Isso acontece demais. Praticamente em todos os lugares que você vai, você encontra plantas medicinais que pode resolver vários problemas de saúde e até mesmo proteger contra problemas de saúde, contra doenças, e as pessoas pegam aquilo, arrancam e jogam fora sem saber que eles estão fazendo aí, na verdade, uma covardia com a planta porque ela é muito boa pra determinados fins. E isso é o que acontece com a erva botão. Praticamente ninguém dá a mínima pra essa plantinha, que com certeza, provavelmente, aí perto de você vai ter uma delas. O estudo a respeito de plantas medicinais, que nós chamamos de fitoterapia, esse conhecimento, ele está diante de você. Você pode ter esse conhecimento pra você fazendo uma faculdade de naturopatia totalmente à distância. É um curso relativamente curto, são dois anos esse curso, e nesse curso você não vai aprender somente fitoterapia, você vai aprender muitas outras formas de resolver problemas de saúde e de prevenir problemas de saúde usando métodos naturais, como por exemplo, a água. Você não sabe, mas a água, ela tem um poder muito importante pra proteção contra doenças e também pra revitalizar a sua saúde. E principalmente quando se fala de água do mar. A água do mar, ela está sendo usada por muitos profissionais da saúde pra resolver e prevenir vários problemas de saúde. Então esses conhecimentos a respeito de terapias naturais pra prevenir e pra resolver problemas de doenças, você vai aprender fazendo a faculdade, fazendo o curso de naturopatia. Esse curso é em nível superior, que pode ser como extensão acadêmica, com pós-graduação, e também como complementação de estudo. As aulas são online, você vai fazer as aulas ao vivo aí pelo seu computador, interagir com o seu professor na classe virtual, e no final de dois anos você vai ter o seu certificado e você pode se tornar um terapeuta naturopata. Totalmente reconhecido pelo MEC esse curso, tá? Não tem nada de fantasmagórico. E se você ficou interessado em trabalhar na área da saúde natural como terapeuta, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, que é um dos melhores terapeutas do Brasil, com referências no Brasil e fora do Brasil. O naturopata João Dapper, ele é da indústria da saúde Brasil. Isso, promovendo saúde para você. E você irá aprender essas técnicas maravilhosas, e se você quiser abrir o seu consultório, a sua clínica de terapias naturais, no final do curso você vai estar apto para fazer isso, tá? Então você vai ligar o telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp, vai conversar com o terapeuta João Dapper, e ele vai informar para você o que você deve fazer para começar o quanto antes o seu curso de naturopatia.